Fala galera, vamos aqui pessoal e olha, estamos aí, foi lançada 1.87, vocês estão vendo a minha linha americana Ainda não recebi meus veículos, dos quais eu fiz request, mas temos algumas novidades Ou já estão sabendo, pra quem acompanha minha live, principalmente pra quem acompanha minha live Viu duas vezes o Dev Server lá, minha live no Dev Server, né Eu mostrando as novidades, os veículos e tudo mais Então, isso aqui vai ser uma coisa muito breve, tá E a gente já tá com o pacote de economia rolando, funcionando aí Então, fiquem atentos, vamos ver como é que vai ser pra cada um E vocês estão vendo aqui já o F100D, né O F100D já tá no jogo já há um tempinho, não é novidade, mas Tá aí uma camuflagem nova dele, interessante, Zissima Nashville Sound, verde, né, porque não é aquela coisa cromada, platinada, voando Que é interessante E tem uma nova também, a Thunderbird, a camuflagem dos Thunderbirds, exatamente Um grupo de manobra aérea, de show aérea e tudo mais Então, até aqui também, tem até a bandeirinha do Brasil aqui no canto Aqui, ó Nesse painelzinho que tem aqui do lado Quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa histórica camuflagem do Thunderbirds e do F100 Dá uma google usada aí, que vocês vão aprender um pouquinho Eu também não tô ligado muito nisso, mas Acho que Esse tipo de informação, pra quem é entusiasta, nunca é demais Bom, pra quem não sabe, tamo aí já, né Pra quem não tem IPM1, que é o M1A1, se fodeu, que nem eu, pra rimar com eu Vamos ter que pesquisar o IPM1 pra ir direto pro M1A1, tá É... Na parte dos helicópteros americanos Eu continuo a mesma coisa, eu tô com o Attack Helicopter H1Z Viper OP, mas chegou o terror, né Aliás, chegou o terror e eu não tenho o terror, diga-se passagem, né Eu tenho uma porcariazinha chamada M1A3, né Que eu poderia colocar aqui E vou, na verdade, eu não vou deixar... Vou deixar esse tanque premium Esse aqui não rola, tem que pegar o XM1 de alguma forma Enfim, pra poder começar a pesquisar o bagulho Enfim, então As anti-aéreas agora tem radares, gás E seu leading E vamos falar... Ó, sobre o radar, a gente vai falar Em um vídeo separado, tá bom? Eu vou explicar, configurar, mostrar e tudo mais Pra vocês entenderem o caso melhor, tá E daí também, pelo menos, cada um vai jogar do seu jeito Vai configurar do seu jeito Mas é isso, então Basicamente, o que temos de novo na aviação São apenas o 9, mísseis 9E para o F-100 O Kuga, FJ-4B Todos eles aqui ganharam mísseis A Sidewinder 9B Rank 5 também, se eu não me engano, o F-2 ganhou ou não? Não, aí também seria too much O F-2 não ganhou, deixa eu ver O F-9 e F-5 ganhou? Não, também não Também seria too much Então, até aqui não temos mísseis Mas aqui... Ah, o F-2 tá aqui, inclusive, né? Ele tinha 6 Mas também não ganhou, não É, eu tinha olhado já Eu fui no outro F-36 Mas o Kuga e o F-4 estão também Com os seus mísseis E também na marinha, do qual não tem jogado Inclusive, quem joga com a marinha aí Por favor, pessoal Dá uma call aí É... Como é que tá? Melhorou? Não melhorou? Tá meio meh? Tá meio no meh? Porque você não vê muita gente jogando, né? Então, temos o Brooklyn Como eu falei Novo Light Cruiser Né? Da classe Brooklyn Lembra o Clevelandzinho lá Da mesma classe do Cleveland Lá do World of Four Ships E o Summers Destroyerzinho aqui também Então, americano de boas Alemanha Já tô com a marinha pronta aqui já Pra poder jogar Pra poder upar Pra ir pro 2x5, né? Tô com o Leo 2k Leo 2x4 Gepard Eu não tenho nenhum avião Pra atacar o solo Infelizmente, meu MiG-15 Que eu tenho aqui É... Cadê? Meu MiG-15 que eu tenho aqui Ele não tá upado Então ele não tem o foguetão Tem o Arado Mas eu não sou muito fã do Arado Porque eu não tenho um time legal Pra soltar bomba do Arado Inclusive, eu tinha até que aprender, né? Inclusive, vamos fazer isso Se ele tá aqui Em algum lugar Tá aqui Então, beleza Vamos botar o Arado Bolado ali Então, show Mas temos os aviões aí Novos Que estão vendo o MiG-19S Que não possuem mísseis, tá? É só bombas e foguetes Só que ele tem triplos canhões De 30mm Não 2 Como é o soviético E o Série 13 Mark VI Pessoal Que também tem o seu mísseizinho 9B E não 9E Tá? E sim Tá custando 400 mil Pra pesquisar 10 mil a mais, né? Pois é Porém, acho que tá Não sei se tá mais barato também Deixa eu ver se ele diz ali Não, tá 1 milhão e 30 mil É, bom É isso aí Fácil não seria, né? Helicópteros padrão Não tô Não busco nenhum helicóptero Alemão Pra ser bem honesto E temos aqui Ele O All Might Lindo, gostoso, maravilhoso Uhul Fofo Cadê? Proveu Leopada está assim Ele que promete ser um bunker Evolução do mouse De grande agilidade, velocidade, mobilidade Grandes projetos de gauta e perfuração Mostrar aqui rapidinho aqui Protection analysis Pra você ter ideia Rank 7 sim Não alemão Curso Quem atira nele? T80U Ah, sei lá 1400 metros O projétil mais perfurante dele Cadê? 425 479 Deu? 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 Já Então de APFSDS Ó o tiranel Ok, Loerplate e o furo Meu gente, ó lá Ó o canto superior direito lá Loerplate e o furo Loerplate e não tem jeito Loerplate e qualquer tanque Mas, torre Torre impenetrável Só torre impenetrável Aqui É, causou Tem uns tragos aí Torre impenetrável A torre Hold down disso aqui Vai ser O monstro Também dependendo Você acerta no chassi Ele pode não furar Algumas partes Tá furando Aqui É, aqui não furava não É, aqui tá segurando o tiro Ah não, aqui não Aqui Ah, tá falando que é possível Ah não Tá possível Estranho Aqui Antes não tava furando não Nessa chapazinha aqui também Ó a angulação que tá vendo o projeto Se a gente fizer assim, ó Eu ia de cima pra baixo Não penetrei Inclusive Mas tem que ser reto Né Reto Engraçado Ali Na junção Das chapas Ali também No furo Mas engraçado Deve ser Eu me lembro De que não está furando Né Então realmente Só a torre dele Tá braba E brabíssima Aqui tá furando Tá Tá furando Nossa O estoque de munição Bem aqui Né Mas também Né Gente Vamos falar A real Né Vamos falar Bem a real 4 mil metros Fura também Aí já não fura 4 mil metros Né Pois é Bom A torre é uma monstra Então Tão vendo aqui A torre é Aquela camada Brutal Que tem ali Tem muita blindagem Extra Composta Aqui Aqui também Proteção boa Tem inclusive Muito boa Muito boa proteção Eu só espero Quando o dia Que eles colocarem Uma reativa Né Nesse Esses veículos Mas enfim Não sei se chegou a ter Alemanha foi isso União Soviética A gente teve Apenas A atualização Do míssil Do MiG-19 Inclusive Né Vamos botar aqui Para pesquisar O R-13M Que tava bugado Deixa eu botar Logo aqui Ele tava bugado Né Na Dev server O combustível Dele acabava Então Vamos fazer até um teste Deixa eu ver aqui Vou botar um teste Flight R-13S Não R-13 Por favor Isso E Vamos fazer um teste Flight dele Pra poder ver O quanto Ou o quanto Não está Eu tô com o radar Ali Como eu falei O radar vai ser Um vídeo A parte Ele não tá configurado Ainda Não tem que ter colocado Flaps de takeoff Mas tá bom Míssel Diferente Zinho Lembra De fato Um sidewinder Que era A engenharia reversa Dos russos Tá bom Tá bom Vamos manobrar Pra ir atrás dele E o problema O problema Nos dois deve ser Que foram abertos O Míssel Dos soviéticos Né Esse novo Míssel Aqui Ele não Estava Faltava combustível Disparava Um quilômetro Dois quilômetros Do cara O Míssel Não conseguia Alcançar É um bug Pode ser um bug Deveria ser um bug Eu acho E agora A gente tá tentando A prova real Da situação Vamos chegar ali O problema É que ele manobra Ele faz uma curvinha Mas vamos ver agora Míssel disparado Vamos acompanhar O míssel E E Rapaz E Rapaz E Rapaz E Rapaz Cadê o mimimi Agora Dos haters Que ficaram falando Que obviamente Era um bug E não sei o que E agora E agora Dois quilômetros E o míssel Não teve fôlego Para conseguir Alcançar E agora É isso mesmo Brasil Vamos disparar Um quilômetro e meio Vai Um quilômetro e meio Tá fazendo a curva 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 E E É Alcançou Mas você viu que Um quilômetro e seiscentos O bicho apanha Velho É sério mesmo Tá É sério mesmo Isso É sério Ele acaba o combustível Antes Ele queima o combustível Dele Aparentemente Nossa gente Que bizarro E agora Eu gastei quatrocentos E eu gasto Aê Beleza Vamos voltar The God Of All T80 Mighty T80 T80 Pessoal T80 U Nova motorização Nova torre Principalmente Nova torre Novos pacotes Reativos Nele Do Contact 5 De defesa Tá aqui Pra vocês Análise de proteção Principal inimigo M1 Abrams M1 A1 Abrams 3.000 metros Não Bota aí 1.500 1.600 Tá bom Chapa superior Unpenetrable Unpenetrable Só alguns pontos Chapa superior Tá melhor que o leopardo 2 A5 Existem pontos aqui Onde é baixa A penetração A torre Então Tá muito imortal Lower plate É o que há Porém se você reparar A frente dele Bem pegando Lower plate É Só se o projétil Varar muito Ali o Driver É Aqui é hit kill Aqui no centro Do lower plate É hit kill Porque se você for ver Ela detona A parte lá de trás Que provavelmente Aqui é o motor É Pega o motor Se pegar o Carrossel O carrocelzinho Ali É lá Vai tudo Cacete Então T80 U Na minha opinião Junto com o leopardo 2 A5 Mais ainda que o leopardo 2 A5 Tá muito blindão Tá bem Pancada de frente Tá E Tá lindão Velho Tá lindão E também temos a outra God monster Adeus helicópteros E paviões também Aquele dona Tunguska Pra quem viu No dive server Quando eu tava fazendo live Fiz testes com ela Jogando com o tico Com o slow E vocês viram que O míssel Tá bem Se você tem que guiar O míssel Tá Você tem que fazer Pequenas correções Da trajetória do míssel Ele é muito rápido O míssel É muito rápido São 4 canhões De 30 milímetros Também com o radar Guiando você E Eu vou dar uma olhada Aqui pra você ver O 9M311 Velocidade dele São quase mil metros Por segundo Será que é mil metros Por segundo É um quilômetro Você contou Zero Um Pronto Ele voou já quase Um quilômetro De tão rápido que ele é É bizarro Exatamente Então são 910 metros Por segundo O mísselzinho Da Tunguska Pessoal É lindo É lindo Bom Fleet Marinha aqui Temos o Kirov De nova edição O Gnevoi também Inclusive O Kirov O que é Inclusive Ambos estão Na Ambos estão No World of Warships Leningrad Também Tá no World of Warships Aqui também Novo Destroy Premium E vamos para os britânicos Os britânicos também Tem o Leander Com os avios E só também Novo Light Cruiser Armides britânicos A gente sabe Tá aqui o Mr. Might Magic Galar Challendar 2 Porém meu povo É aquela coisa né Já falei para vocês Novamente Repetindo Para quem viu Minha live Viu que o Challenger 2 Além de ser uma coisa Um tanto quanto Grande Gigante E mega pesada 62 toneladas e meia Fala Caralho é blindão Fortão Aham Dá uma olhada aqui Você não vê aqui A armadura composta 80,50 80,50 Tá bom Então 80 mais 50 Vai dar 130 milímetros extras Com mais 130 ali Dá 260 milímetros Ah vamos fazer um teste aqui Então Não tem problema não Vamos botar aqui Um próprio soviético T-80U Com o seu projeto Né Mais 1600 metros Reto Aí Aqui Fura 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 aqui ó Fura desse ladinho aqui ó Pá munição Ai Vai tudo pro caralho Aqui também Uma mãe né Cara Esse aqui é muito alto Aqui já é realmente Se acertar A parte de cima do chassi Olha Desculpa Burrice Mas Se você mirar na janela do driver Talvez Tenha sucesso Né Varar ali Vai até o fundo Mata dois Tripulantes Pode talvez pegar munição Torre Galera Tiro na torre Vai ser uma coisa Muito difícil de forar Desses novos veículos Tá Muito difícil mesmo A não ser que você consiga Atirar por aqui Entendeu É Vai ter sobrevivência ainda O tanque vai estar operacional Lower plate Tanto do Tanto do Do T80 Leopard E também do Challenge 2 Lower plate vai ser A maior Ponto fraco deles Né No geral Então tenham isso em mente Quando vocês forem jogar Onde focar também Agora se eu tiver do outro lado Se for eu Não atire no lower plate Tá Eu agradeço O meu lower plate Tá De coração A Alemanha Assim como A Inglaterra Assim como a Alemanha Também ganhou Seahawk Que na minha opinião Mê Pra caramba Né Nada demais Bem bosta Desculpa A minha opinião Bem bosta Japão A única adição E também A melhor E mais importante Do jogo Foi esse bonitão T2 Mitsubishi Assim que tudo mais Já tiver recebido Bonitinho Vou estar jogando Fazer o gameplay deles Aliás Todos os veículos novos Vão ter gameplay Então Fiquem atentos Tá bom A gente vai ter Tudo bonitinho Com todos eles Beleza Beleza Então tá aí Lindão Assim que tiver Bonitinho Vai estar jogando Com ele Vamos ver Como é que ele Vai se sair Alguns avisos Tá senhores Não tem mensagem De tipo Ah Rocket has been launched Um foguete foi disparado Não tem mais aviso Na tela É Não tem Você tem que estar Olhando pra trás O tempo todo Quando estiver jogando De jato O tempo todo Falando de jato G91 YS Dois canhões De 30mm Dois motores E mísseis Ar Ar para os italianos Meu amigo Olha 9B Inclusive É É uma Adição muito boa Tá Do G91 É um avião Muito gostosinho De voar Inclusive Quando voei Não sei se mudaram Mas não deve serve Ele tá fazendo Uma curvinha Muito gostosa Tem uma aceleração Excelente Inclusive Tá aí Pra valer a pena E o outro É o G91 R4 Com a camuflagem portuguesa Né Premium Também Utilizando 4 mísseis Ar Ar Sinoide A9B Também Pra quem quiser Comprar Pra upais italianos Tá aí La France Ganhou o Super Mister Super Mister B2 Né E o Venture Pack Premium Né Com a camuflagem E armamentos Israelenses No Jet Bomber E o Super Mister Né Não Tá aqui Nunca tive tanto interesse Como vocês podem ver Na linha De caça Jato Francesa Por motivos óbvios Né Oro Gun Battle Gun Duas bostas Né E E é isso aí O Super Mister Já fiz o gameplay dele Da No Dev Server Da Launch Alive E realmente promete Tem uma aceleração boa Bons armamentos Tá aí pra competir Junto com MiG 17 Na minha opinião Né E chegou a nova A linha também De helicóptero francês Que honestamente Acho que o único legal Mesmo são os Gazelle Do resto Olha Ler Ler E de tanques Não temos nada Dos tanques franceses Então Pessoal É bem isso Deixa eu só fazer Uma coisinha Que eu não fiz antes Aqui pra vocês É Fazer o preview Pra vocês verem O Abrams também Vamos falar Defesa do Abrams Aqui não falei Defesa do Abrams Vamos falar Vamos falar Defesa do Abrams Aqui então Né Ops Sorry Defesa do Abrams Abraão 1600 metros Lower plate Como eu falei Como eu falei pra vocês Bem possível Lower plate No centro Você mata Dois e fere Um tripulante Mas pra um lado Aqui pega tanques De combustível E mata Um tripulante Acaba com o motor Torre Completamente Penetrável O Abrams Continua sendo Completamente Slow A probabilidade É baixa Mas É porque também Estou tirando Mais embaixo Aqui ó Possível Possível Lower plate Total Janela do driver Completamente Baixo do Torre Driver Fura também O Abrams É a nova Manteiga Do jogo O Abrams Atual Ele tem uma É Defesa De Tipo a Contact Né Contact 5 Soviética Ele também Utiliza E só que O War Thunder Ele não tem Tá Então Vocês estão Vendo aqui Tem bastante Proteção Até Né 133 Milímetros Lower plate A mesma Coisa Que 139 Na torre Além do próprio Aço Então dá Quase 300 270 Milímetros Total Tanto embaixo Quanto em cima Mas ainda assim Não é suficiente Para segurar Os projéteis Aí Né Dos outros Tantes O que conta Muito no Abrams Galera É Da vantagem dele É a tecnologia Interna Do veículo Comparado aos russos Na minha opinião Mas enfim É isso aí Então galera Jogo aí Vamos baixar Vamos jogar Live vai estar rolando Hoje também Então vamos que vamos É Lembrando A live está na Streamcraft Por conta disso aí Vou estar Por conta desse lançamento Vou fazer mais Vou fazer mais um sorteiozinho Hoje De 500 Golden Eagles Ao final do dia Tá Sorteio ao final do dia Então Me acompanhem lá Me sigam lá Que mais um Vai ganhar 500 Golden Eagles Aí Para poder Estar jogando o joguinho Para poder mudar um upzinho Na tua conta aí Beleza Então é isso galera Muito obrigado Deixe seu like Seja bem-vindo ao canal Se você chegou aí agora Tamo junto É nóis Valeu E falou Tchau 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 Tchau